Já existiam duas lojas, essa loja aqui é a loja da Rua da Prata que está vindo para cá. Hoje, se vocês forem lá, só tem um aviso lá, que o atendimento agora é aqui. Então já existia aqui parceiros que já vinham atendendo aqui em Turano. Mas nós percebemos, quando chegamos aqui, que precisava melhorar. Que Turano merecia mais e Algar também merecia mais, viu, Presidente Gerardo? E a gente viu essa necessidade de ter uma loja mais central, uma loja onde mais passe acesso. E foi isso o nosso objetivo. Já dentro de uma reformada na loja da Avenida Odilon, vocês podem ir lá. Mas aqui então é uma loja mais central. E quando eu falo que ela é diferente, porque esse novo modelo, os usuários vão resolver todos os serviços aqui. Eu vou dar um exemplo que acaba sendo assim um trauma, quando as pessoas precisam. Transferência de titularidade, mudar o nome da linha. Tem que pegar um envelope desse tamanho, encher de documento, manda para o correio. Depois não sabe muito quanto que retorna. Agora os senhores vão fazer isso aqui na hora, quando precisar de fazer. Vai continuar precisando de documento, vai com exigência legal aí, né, dos órgãos de regulação. Mas se faltar um documento ali, um comprovante de exigência, já vai em casa, já busca. Mas virou as costas, o senhor pode acessar o seu smartphone, que a conta já vai estar em seu nome. Então, todo o serviço, sim, vai ser resolvido aqui nesta loja. Então, em Turano, posso dizer assim, está sendo pioneira em começar esses novos serviços, em virtude desse novo projeto de franquia. E com certeza, eu tenho que vir para melhorar. Aproveito para agradecer o empenho da equipe e todos, nos ajudou a organizar aí, tá? Tanto da área técnica, como da área comercial aí. Todo mundo estiver aqui empenhado até no último dia, para que se pudesse fazer, tá? Então, estamos muito felizes aí. E temos certeza que a cidade, a comunidade, irá responder aí esses nossos empenhos, esses nossos investimentos.